Mini! Esses macaquinhos estão pulando! Cinco macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai ligou pro Lem e disse então Os meus macaquinhos estão dormindo no colchão? Hum, é... Tá tudo bem! Não se preocupe! Quatro macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Lem ligou pro papai e disse então Esses macaquinhos não param de pular no colchão! Aaaah! Mini! Lem! Você está bem? Três macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão A Mini ligou pro papai e disse então Esses macaquinhos estão pulando de montão! Lem! Não! Aaaah! Saiam daqui! Dois macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Papai ligou pro Lem e disse então Os macaquinhos ainda estão dormindo no colchão? É, sim, eles estão! É, sim, eles estão! É, sim, eles estão! Oh, não! Um macaquinho pulava no colchão Ele caiu de cabeça no chão A Mini ligou pro papai E disse então Todos os macaquinhos estão dormindo no colchão! Onde? Aaaah! Aaaaaah! Ei, crianças! Vocês gostaram da nossa música? É! Shhh! Se você gostou, aperte o like E se inscreva E continue assistindo Casa aqui! Casa aqui!